Olá turminha, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei aí o horário que você está assistindo a esse vídeo. Hoje nós continuamos com o nosso aulão de resolução de questões, compreendendo aí as atividades que foram naquele primeiro momento para vocês, tá bem? Então hoje a gente pretende aqui fechar o capítulo 2, tá certo? O nosso capítulo 2 tinha lá como título Regras para Melhorar o Mundo. Vocês devem estar lembrados da discussão que nós tivemos em sala de aula, não é? Perguntando ali o que cada um achava, o que era necessário então para a gente modificar o nosso mundo, modificar o universo. E chegamos inclusive à conclusão de que para ter melhoria na sociedade a gente precisa primeiro modificar a nós mesmos, não é isso? Bom, como esse capítulo, né? Ele foi extenso e a atividade que a gente vai desenvolver diz respeito ali a uma retrospectiva, né? Uma revisão de todo o conteúdo que a gente aprendeu, é importante então a gente recapitular, a gente retornar ao início dele, que trazia um texto regulador. E aí a gente precisa também lembrar quais são as características desse texto que é regulador. O primeiro ponto para pensar aqui é que esse texto requer do leitor a adoção de alguma atitude. Então você vai fazer a leitura desse texto e vai imediatamente refletir sobre o que ele está apresentando e vai tentar assim se modificar. Pelo menos essa é a intenção do texto regulador que nós trabalhamos. Então acompanha aqui comigo o primeiro texto trabalhado por nós em sala de aula, tá bem? Ó, nós temos o título como Carta da Terra para Crianças, já identificamos de cara qual é o público leitor que é crianças. No próprio título lá está escrito Da Terra para Crianças, tá bem? E aí a gente tem alguns princípios aqui colocados por essa carta. Então, conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. Peça que todos tenham proteção. Lute contra a matança indiscriminada de animais. E aí vocês estão recordados de que a palavra indiscriminada surgiu lá na nossa sala e a gente acabou, né, perguntando, requerendo ali um significado para aquele contexto e vocês tiveram um pouquinho de dificuldade para entender o que seria indiscriminado? Pois é, né? E aí a gente retoma que é essa palavra novamente. Olha o nosso próximo ponto. Cuide das plantas. Temos o passo dois, que é sempre respeite estas três coisas. Depois, utilize com cuidado o que a natureza nos oferece. Água, terra e ar. Importante a gente observar em todo esse texto o uso do verbo no modo imperativo. Então você deve estar recordado aí de que nós temos três modos verbais. Nós temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O nosso modo indicativo, como o próprio nome já nos mostra, ele vai indicar uma certeza em relação à realização de uma ação. O subjuntivo, por outro lado, vai apresentar alguma dúvida, né, quando eu cantar um exemplo, né. Bom, e aí o nosso modo imperativo é aquele que vai aconselhar, vai dar uma ordem, fazer um pedido, e ele tem uma finalidade, é a conversa direta com quem a gente está, né, de frente. Então, quando a gente pensa no texto, que é o texto regulador, né, e a gente já viu que ele tem um propósito que é de convencimento, de convencer as pessoas, os leitores a adotarem o que eles ali estão colocando, então a gente percebe que esse modo imperativo tem justamente essa função no texto. fazer com que esse texto fique próximo do leitor e o leitor fique também próximo do texto, adotando aí as opções que ele está ali dando para a gente. Então, você vai observar que tem a presença do verbo tenha, peça, lute, cuide, defenda e assim por diante. Todos esses verbos que eu acabei de falar, então, eles estão no modo imperativo, com a ideia justamente de aconselhar, de pedir, não é? Vejamos então aqui a nossa atividade de hoje, tá bem? Que está concentrada lá na tua página 47. Lembrando mais uma vez, é uma revisão do capítulo que nós já estudamos, tá bem? O primeiro ponto que a gente tem que observar é o Organize as Ideias, que vai tratar justamente das características do gênero textual que nós estamos estudando, que nós estudamos, que é o texto regulador. Então, assinale a opção que completa corretamente as informações sobre textos reguladores. Bom, a sua função é informar o leitor sobre um comportamento? Não, né? Informar sobre um comportamento, a gente poderia pensar na notícia, por exemplo. Na verdade, a finalidade do gênero textual, texto regulador, que nós estamos observando, é instruir ou induzir o leitor a adotar um pensamento, um comportamento e assim por diante. A discussão que nós já tivemos há pouco, não é? O ponto 2 ali, predomina o verbo, o uso de verbos no imperativo ou no presente do modo indicativo? Bom, já concluímos que sim, o nosso verbo está no modo imperativo e ele tem uma finalidade muito específica, que é tornar esse texto, então, mais próximo do leitor. No terceiro ponto, o autor dirige-se, ponto, está lá marcado, diretamente ao leitor. Está bem? Isso é possível ser justificado pelo uso do verbo no imperativo. E o público-alvo, influencia na escolha da linguagem do texto ou não interfere na escolha da linguagem do texto? Isso aqui é muito importante a gente pensar e refletir um pouquinho. Quando você está escrevendo um texto, uma mensagem lá no WhatsApp, não sei se você usa, mas qualquer rede social, se você utiliza, não é? Ou até mesmo o texto que o professor solicita para que você faça. Você pensa, você arquiteta, você planeja, você escolhe determinado tipo de linguagem, não é? Você não fala com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, da mesma forma que você fala com o seu colega da escola. Então, o público para o qual você está destinando a sua mensagem, influencia, sim, diretamente na linguagem do texto, não é isso? Influencia diretamente na linguagem do texto, compreendendo que você está direcionando a um público específico. Então, te recorda aqui do que a gente viu há pouco. Lá o nosso texto regulador, qual era? Carta da Terra para as Crianças. Se o texto é para as crianças, a gente compreende da seguinte forma. Bom, eu tenho que adequar essa linguagem aqui para esse público. Eu tenho que fazer com que as crianças que leiam esse texto entendam o que eu estou passando, o que eu quero aqui comunicar. E não é só em relação às palavras. Você notou que aquele texto também apresenta algumas ilustrações que vão ali combinar com a linguagem verbal para comunicar uma informação, não é? Então, só para lembrar também sobre esse tipo de linguagem, a gente tem a linguagem verbal, que é quando se utiliza exclusivamente das palavras, não é? Dos sinais gráficos. E temos, por outro lado, a linguagem não verbal, que é tudo aquilo que não é expressado pela linguagem verbal. Então, você está percebendo que, enquanto eu estou aqui conversando com você, eu estou gesticulando. Isso significa o quê? Porque eu estou produzindo também uma linguagem não verbal. Em relação ao texto que nós acabamos de ver, há, sim, uma adequação ao público leitor por meio tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal, está bem? Então, assim, a gente conclui o Organize as Ideias. E nós vamos, então, para a nossa próxima página, buscando compreender a nossa hora de estudo. Bom, aí no seu material, eu peço que você acompanhe, é a página 48. Temos ali um texto que é Questões do Consumidor Consciente. Há pontos de 1 a 6, está bem? E esses pontos, vamos ler somente o primeiro, para a gente entender aqui. Por que comprar? E aí, olha só, este produto é realmente necessário ou estou comprando sem saber por quê? É mais compulsividade, é apenas porque eu quero ou porque eu necessito? Número 2, o que comprar? Qual produto atende melhor às minhas expectativas? Às vezes, o mais barato atinge as expectativas melhor do que o mais caro. Depende aí do que a gente vai querer usufruir. Como comprar? Vale mais a pena comprar a crédito, com prestações que não pesam no orçamento, ou à vista com desconto? Bom, havendo dinheiro, não é? Eu já imagino aqui que eu consigo pensar, não, eu vou comprar à vista porque eu tenho um desconto que não acontecerá no processo a crédito. E assim por diante, aí nós temos algumas dicas em relação ao consumo consciente. Está ali no nosso título. Primeira questão diz, após a leitura das questões que aparecem no quadro, pode-se concluir que... Bom, nossa alternativa letra A já está ali marcada, que o objetivo do texto é alertar o público sobre a melhor maneira de consumir, sem exageros e de forma inteligente. Por que não seria a letra B, gente? Os itens fazem com que o leitor chegue à conclusão de que o consumo deve ser pensado de forma descomprometida. Pelo contrário, o que a gente tem ali no próprio título desse texto é consumidor consciente. Então não há nada que dê descomprometido. Na verdade, há muito compromisso nesse processo de compra. Por que não seria a letra C? Há no texto um alerta ao público sobre o alto custo de vida. Não. Na verdade, o que nós temos nesse texto é o uso consciente do dinheiro. Se o custo é alto, se ele é baixo, não importa para esse nosso texto. Importa, então, que a gente compreenda aqui como utilizar, como usar o dinheiro. E aí, por fim, temos as letras D e E, que a gente não precisa aqui conversar sobre elas. Já temos ali como alternativa correta a letra A. Número 2, a questão de número 2. Acompanhe a leitura aí comigo. Leia um trecho da Convenção dos Direitos da Criança, documento da Organização das Nações Unidas, ONU, que estabelece os direitos das crianças e que foi assinado por 196 países, chamados de Estados-partes. Bom, artigo 31. Os Estados-partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre participação na vida cultural e artística. Os Estados-partes promoverão oportunidades adequadas para que a criança, em condições de igualdade, participe plenamente da vida cultural, artística, recreativa e de lazer. Quanto aos direitos, esse artigo prevê, então, o quê? Letra B, que todas as crianças têm os mesmos direitos. Não seria a letra A, porque aqui no texto não há em nenhum momento referência à exclusividade desses direitos para as crianças. A gente sabe que todos nós temos direitos aí elencados nesse texto, mas não temos aqui em nenhum momento a referência à exclusividade do uso desses direitos pelas crianças. Letra C. As crianças só têm seus direitos garantidos se cumprirem com seus deveres. Não, também não. No texto não há aqui nenhuma referência a isso. A gente pode pensar o quê? Ah, mas aqui em casa a mamãe diz assim, ó, você só vai ter acesso ao celular se você lavar a louça. Aí já é uma outra questão, é o estatuto da sua casa e não aqui que a gente está lendo, tá bem? Letra D. A liberdade de expressão é direito de todos. Em nenhum momento aqui a gente tem também referência a essa expressão, né, essa liberdade de expressão como direito de todos. Claro, as crianças podem se expressar, devem se expressar, mas no texto não há aqui compreensão dessa alternativa, tá bem? Isso é importante a gente pensar, gente. Não adianta a gente querer acrescentar informações ao texto. Essa questão, ela está tratando aqui de compreensão daquilo que está sendo dito. Então, se é compreensão, eu preciso observar o meu texto, não é? E tirar dele apenas o essencial. Eu não posso fazer o processo de interpretação, tá bem? Vamos então à nossa próxima questão. Diz o seguinte, leia novamente o quarto princípio da Carta da Terra para crianças e explique com poucas palavras a relação entre a imagem e o texto. Olha aí, então nós vamos recordar aqui linguagem verbal e não verbal estudadas por nós desde o primeiro dia de aula quando a gente trabalhava lá a capa da revista. Então, vamos fazer aqui a leitura novamente desse trecho. Mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água, jogue lixo no lixo, procure manter todas as suas coisas em ordem, separe o lixo seco do orgânico, adote a ideia dos três R's, reduzir, reutilizar, reciclar. Você vai observar na imagem que nós temos ali um globo, não é? A gente pode pensar no próprio planeta Terra e temos três crianças. Acompanhe aí no seu material, nossa imagem não está muito boa, mas você pode acompanhar aí no material. É um globo, é a Terra, digamos, e há ali três crianças que aparentemente estão cuidando, limpando, remendando, consertando, enfim, esse globo. Então, qual é a relação que nós temos entre o texto e a imagem? Bom, se o quarto princípio está dizendo que é para a gente manter limpo o lugar onde nós vivemos, essa imagem, então, vem aí contribuir com a linguagem verbal. Se na linguagem verbal pede para cuidar, na linguagem não verbal também há pessoas, há crianças que estão cuidando desse planeta. E por que nós temos crianças ali como protagonistas dessa cena? Porque o nosso texto, lembra lá no início? Ele se refere, o público-alvo dele é as crianças, está bem? Então, o professor não vai fazer aí a leitura dessa resposta, porque ele acabou de dar. Pega aí o conteúdo, apreende o que eu acabei de informar e coloca no teu material, está bem? Vamos para a nossa próxima questão? Observe a reescrita da frase. Economize água. Economizar água. Bom, a gente consegue observar que no primeiro momento, economize água, nós temos ali o verbo no modo imperativo e, como já dissemos, isso torna o leitor mais próximo do texto. Quando houve a reescrita, nós tivemos agora a colocação no infinitivo, economizar água. E esse economizar água torna o texto um pouco mais distante. Por quê? Porque a comunicação não está sendo direta com o leitor. Vamos observar, então, o que está pedindo ali na nossa alternativa A. Qual foi a alteração feita na reescrita? E aí você vai dizer lá que foi a forma verbal de economize e passou a economizar. Letra B pergunta. Em qual das frases há uma aproximação maior com o leitor? Já conversamos, já dissemos, é de certeza, com certeza, a primeira frase, que é economize água. E você vai justificar dizendo que o modo do verbo, que o verbo no imperativo, ele permite aí a interação do texto e o leitor. Próxima questão. Vamos, então, aqui fazer a reescrita dos princípios. Fazendo a mesma alteração nas frases. Bom, jogue no lixo. A gente vai, então, colocar o verbo agora no infinitivo. Jogar lixo no lixo. Procure manter todas as suas coisas em ordem. Agora você vai colocar, então, o verbo no infinitivo. Procurar manter todas as suas coisas em ordem. Aprenda a compartilhar o que tem. Aprender a compartilhar o que tem. Separe o lixo seco do orgânico. Separar o lixo seco do orgânico. Está bem? Vamos, então, para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Essa questão, ela vai recapitular aqui o que nós já vimos, inclusive, nas aulas passadas. Que era ali a classificação do substantivo. Nós conseguimos observar substantivo composto, primitivo, derivado e assim por diante. Então, aí, nesse capítulo 2, além do texto instrucional, que é o texto regulador, que nós observamos, vimos também classificação do nosso substantivo. Então, observa aqui o que está pedindo na questão. Leia o fragmento da letra da canção Sítio do Pica-Palma Amarelo, de Gilberto Gil. Marmelada de banana, banana de goiaba, bananada de goiaba, goiabada de marmelo, Sítio do Pica-Palma Amarelo. Então, aqui nós temos, nesses pares, qual é a palavra primitiva e qual é a derivada. Bom, as palavras que estão em... Vamos primeiro para vermelho, né? Vamos seguir assim essa ordem, essa legenda. Nós temos duas palavras que estão em vermelho ali, marmelada e marmelo. Qual é a palavra primitiva e qual é a derivada? Primitiva, você acaba de observar que é marmelo, não é? Substantivo primitivo. E marmelada é o nosso substantivo derivado. O que é que nos aconteceu aí? O acréscimo de um afixo ao final da palavra. Portanto, uma derivação sufixal. Beleza? Em verde, nós temos banana e bananada. Qual é a palavra primitiva, o substantivo primitivo? Banana, derivado, bananada. Também nós tivemos o acréscimo de um afixo ao final da palavra. Tivemos, então, uma derivação sufixal. Em roxo, em lilás, nós temos goiaba e goiabada. Palavra primitiva, goiaba e derivada, goiabada. Tranquilo? Observamos, então, nesse sentido que tivemos ali uma derivação também sufixal com o acréscimo do afixo ao final da palavra goiaba. Vamos, então, para a nossa próxima questão. Leia o trecho de uma notícia veiculada no site Terceiro Tempo Games. Multidão marca presença na BGS, eu não sei aí, enfim, 2014, tá bem? De 8 a 12 de outubro, lotando cinco pavilhões. Bom, fazemos a leitura desse texto e vamos, então, às nossas alternativas. Que palavra no título é um substantivo coletivo? Qual é o nosso título? Multidão marca presença. Observamos, então, que o substantivo coletivo é a palavra multidão. E essa palavra diz respeito a quê, gente? Qual é o significado dela? É um aglomerado, não é? De pessoas. É um grande número de pessoas. Tranquilo? Próxima alternativa. No corpo da notícia, esse substantivo coletivo é especificado. Transcreva o trecho em que isso ocorre. Bom, nós temos lá, deixe-me ver aqui, pronto. Na segunda linha do corpo da notícia, nós temos, contou com a presença de mais de 250 mil visitantes. Então, a palavra multidão, que é aí o substantivo coletivo, foi especificado a partir da frase que a gente acabou de ler. Contou com a presença de mais de 250 mil visitantes. 250 mil visitantes é a especificação, então, do nosso substantivo composto. Composto não. Nosso substantivo coletivo. Que outra palavra, letra C, que outra palavra é utilizada no corpo da notícia como sinônimo desse substantivo coletivo? Nós temos a palavra galera, né? Galera, então, também aí para se referir a uma quantidade maior de pessoas. Galera, multidão e assim por diante. E aí, outra coisa aqui para a gente pensar. Por que que foi possível a utilização da palavra galera nesse texto? Porque esse texto está sendo direcionado aos jovens. Então, aí nós temos uma intenção comunicativa, como a gente viu em relação ao texto anterior. Se lá naquele texto anterior a gente havia, né? A gente tinha lá uma linguagem específica para crianças, agora estamos tratando de jovens. E essa palavra, que é conhecida como gíria, né? O termo técnico, essa gíria, ela é comum dentro dessa comunidade jovem, adolescente. E, portanto, o uso dela dentro desse texto é aí completamente aceito, tá bem? Vamos, então, agora pensar um pouquinho sobre a nossa produção textual. Vocês devem estar recordando aí que durante as nossas aulas presenciais a gente desenvolveu muita produção textual, não é isso? Tivemos ali quatro produções. Não sei se eu vou conseguir recordar aqui, mas no primeiro momento nós tivemos a capa de revista, depois... Não, 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 minto. Primeiro nós tivemos o folder, depois nós tivemos o flyer, depois nós tivemos a filipeta, depois nós tivemos o marcador de texto. Vocês lembram que a gente foi até lá para o laboratório de química para a gente organizar lá a nossa produção? Pois é. E vocês também entregaram do material de apoio o que estava sendo solicitado, que era a produção. Então, vocês estão recordados também que cada produção dessa valia 1,25. E a gente vai continuar nesse processo, seguindo aí as orientações que foram também nas atividades daquele nosso primeiro momento. Então, hoje nós vamos conversar sobre duas produções textuais que ficaram para vocês fazerem em casa, tá bem? Compreendendo ali o teu caderno de produção textual. Então, você vai lá para ele. Deixa eu me localizar aqui também. Já fizemos proposta 1, proposta 2. Vamos então agora para a nossa proposta 5. Eu lembro que em alguma turma, eu ainda consegui falar um pouquinho sobre esse gênero textual. Então, agora a gente recapitula, a gente volta a falar aqui das especificidades dele, tá bem? Bom, temos ali como discurso vitrine das capas de revista. Então, o que é um discurso vitrine? É aquilo que você consegue visualizar a partir dessa capa de revista. Se a gente vai ao shopping, tem diversas vitrines lá e a gente consegue ter contato com parte do produto daquela loja. Então, quando pensamos nessa capa de revista também, é possível a gente entender que o que é apresentado nela é parte do conteúdo, do processo que vai ser desenvolvido dentro da edição completa. Então, temos lá. O mar pede socorro na capa da revista. Qual dessas revistas você escolheria para folhear e ler? Óbvio, aí é uma opinião, é uma percepção sua. Você vai analisar a primeira revista, que é Planeta, e a segunda revista, que é Ufo, e vai dizer aí no teu material quais dessas capas, ou qual dessas capas, melhor assim, qual dessas capas te chamou mais a atenção, justificando a partir do que nós temos ali como alternativas. Tranquilo? Vamos então aqui acompanhar. Temos lá. Você vai assinalar cinco motivos somente para justificar a sua escolha, expondo-os para os colegas. Nesse caso, você pode expor para mim. Coloca lá no nosso comentário, dizendo, olha, professor, em relação à questão número um da nossa proposta, cinco, eu escolhi a revista tal, por isso, 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 isso. Tranquilo? Vamos então à nossa próxima questão. Então, a questão de número dois diz assim, imagine que você é um crítico especialista em capas de revista. Nesse papel, olha só como é interessante, agora você está sendo colocado aí como produtor de um material. Então, nesse papel, escreva um texto que vai se configurar como um ensaio. No teu material há explicação do que é um ensaio, o que é um texto literário breve. O que significa ser um texto literário breve? É um texto que ele não precisa atender a uma formalidade específica, né? Ele pode brincar com as palavras, articular ali a linguagem de um modo mais proveitoso, para a gente, então, expressar a nossa intenção comunicativa. Então, você vai escrever um texto sobre a capa que você escolheu, continuando lá a nossa questão, expondo seus motivos para essa escolha. Deixe explícito como as linguagens verbal e não verbal se relacionam para produzir os sentidos dessa capa. Aproveite as anotações feitas para produzir os sentidos... Eita, pera. Aproveite as anotações feitas durante a conversa sobre a escolha e também os motivos assinalados na atividade 1. Então, o que está sendo solicitado aqui? Você tem um espaço bem longo aí, né? Uma página quase toda. E está pedindo que você escreva um texto justificando a sua escolha. Bom, eu escolhi a capa número 1, que diz respeito ao planeta, por conta disso, disso e disso. Escolhi a capa 2, também por conta disso e disso. Mas não é simplesmente escrever. Tem, presta atenção no comando da questão. Pede que você informe a articulação da linguagem verbal e da não verbal para a sua escolha. Então, não é simplesmente dizer, ah, eu escolhi porque eu achei interessante cuidar do planeta. Não. O que a linguagem verbal e a linguagem não verbal relacionadas influenciaram na sua escolha? Tá bem? Vamos, então, para a nossa próxima questão. Texto 1, Planeta. Temos ali o nosso slogan principal, que é o primeiro ser vivo é a Terra e você faz parte dela. Em questão 3, pede para você analisar preenchendo o quadro a seguir. Então, qual é o nome da revista? Já está lá. Planeta. Qual é o ano de publicação? Eu sei que aqui nessa imagem você não consegue visualizar, mas você consegue visualizar aí no seu material. Se você observar ali no vermelho, na bolinha vermelha, você consegue ali observar que o ano de publicação é o ano de 2015. 2015, lá, isso, nós temos aqui também, o professor está me ajudando aqui, nós temos ali embaixo, no nosso rodapé, a referência. Então, quando que essa capa foi publicada. Então, ali no finalzinho, sim, nós temos também o ano específico, que é o ano de 2015. Beleza. Qual é o mês? Na mesma informação, lá embaixo no rodapé, você consegue também visualizar. Aqui é o mês de novembro, a abreviação. Qual é a editora? Três Editorial. Está ali o nosso nome também. Três Editorial. A periodicidade da publicação. Bom, se nós temos a informação de que essa edição aqui é do mês de novembro, consequentemente, a gente consegue aí traduzir, interpretar que essa revista, então, tem a periodicidade mensal. Tranquilo? E qual é o preço dela? Nós temos também esse preço lá na bolinha vermelha, lá em cima, que você consegue visualizar. Que é R$ 11,90. Essa revista tem um slogan. Qual é ele? Recordando, então, o conceito de slogan, é uma frase curta, de fácil memorização. Então, ela está lá em destaque já, porque a gente não conseguiria enxergar dentro dessa edição. O primeiro ser vivo é a Terra e você faz parte dela. Pronto, esse é o nosso slogan. Vamos para a nossa próxima questão. Qual é a relação entre o slogan e o título da revista? Qual é o título da revista, minha gente? Planeta. Não é isso? Deixa eu só... Isso, é planeta. E qual é o slogan? O nosso slogan é a relação ali de que o primeiro ser vivo é a Terra e de que você faz parte dele. Então, observe que a gente pode dizer que tanto o título quanto o slogan fazem referência ao planeta Terra. Tranquilo? Letra B. Considerando seus conhecimentos sobre slogan, gênero, capa de revista e o tema Planeta Terra, criem um novo slogan para a revista Planeta. Depois, compartilhe-os com os colegas. Compartilha conosco aí por meio dos nossos comentários, tá bem? Lemos na capa que essa é uma edição especial da revista Planeta. O que a revista está comemorando? Bom, a revista aqui a gente percebe que ela está comemorando 42 anos de existência, tá bem? E nós temos uma outra informação lá na capa, que é a seguinte, SOS Mar. Lixo, contaminação, aquecimento e aumento de CO2 na água reduziram em 50% a vida nos oceanos nos últimos 40 anos. Então, se a revista tem 42 anos de existência e essa informação também tem 40 anos percorridos, então a gente tem a relação entre a existência da revista e o avanço dessa poluição no nosso planeta Terra. Então, veja lá como está colocado para a gente. que são, no caso, nós estamos na questão número 5, é isso, professor? Número 5, tá? Obrigada. Então, agora a gente vai para a questão de número 6, que diz assim, qual é o assunto principal da revista e que relação ele tem com a edição de aniversário? Então, a gente consegue dizer que o assunto e matéria principal da revista é a crescente destruição, poluição dos mares nos últimos 40 anos. Então, a relação aí do aniversário da revista com essa informação do texto. Questão de número 6, pede que você diga qual é a principal manchete da capa e qual é o lead. Então, lembrando que a manchete é aquilo que está em destaque, é o maior, não é? Que você consegue logo visualizar quando entra em contato com a revista. Então, chegamos à conclusão de que SOS Mar é a manchete. E o lead, você deve estar recordando aí, não é? Do nosso gênero textual notícia, ele vai apresentar os principais fatos ali de modo muito reduzido, muito resumido em relação à manchete. Então, qual é? É, é logo aquilo que vem abaixo da manchete, que está escrito lá. Lixo, contaminação, aquecimento e aumento de CO2 na água reduziram em 50% a vida nos oceanos nos últimos 40 anos. Como deter essa destruição, então, é o nosso lead. Qual é o outro assunto anunciado na capa? Se você observar aí no seu material, abaixo da manchete e abaixo do lead, você tem ali uma tarja preta com letras brancas, dizendo uma outra informação, que a gente conseguiria dizer que é a nossa chamada secundária, não é isso? Que é, Marte, a descoberta de água salgada no planeta vermelho, ajuda a salvar os mares na Terra? É uma pergunta. E aí, o que você acha disso? Conseguimos, então, dizer, aí em relação à questão de número 8, que o outro assunto a ser tratado é também a descoberta da água salgada em Marte. Questão de número 9. Na capa, há duas questões propostas ao leitor. Quais são elas? Depois de identificar as questões, responda-as adequadamente. Bom, a primeira é, como deter a destruição dos mares, considerando o avanço dessa destruição aí, dentro desses 40 anos, que é a proposta de apresentação da revista? E a segunda é, a descoberta de água salgada em Marte pode ajudar os mares da Terra? Bom, a resposta a essas perguntas, né, são pessoais. Então, você reflete aí um pouquinho, verifica se você está de acordo, se tem alguma coisa para complementar e dá, então, a resposta. Vamos para a nossa próxima questão. Os elementos visuais que constituem a capa são programados para provocar determinada sensação no leitor. Descreva em detalhes esses elementos e o que se espera que o leitor sinta ao observar essa capa. Bom, a capa que nós estamos analisando é planeta. Professor, você pode voltar um pouquinho lá na capa? Só para a gente observar aqui, tá bem? Ali, pronto. Essa capa é a que nós estamos analisando. A questão de número 10 pede para que você descreva os detalhes dessa capa, demonstrando, então, quais as sensações que você teve ao analisar essa capa, beleza? Então, olha só. Vamos pensar no próprio jogo de cores. Você tem ali o tom azul. Esse tom azul, ele começa um pouco mais ameno. E, à medida que a gente vai baixando os olhos, ele vai se tornando mais profundo. Então, essa ideia desse jogo, desse azul, já nos mostra, de fato, a profundidade do mar, que é o assunto a ser tratado especificamente nessa revista. Tranquilo? A gente consegue ver também ali os corais, não é? E tem, ao centro da imagem, um plástico. E esse plástico, ele vai marcar justamente a ideia da poluição. E ele pode ser, inclusive, confundido com a água viva. Então, se a gente pensar aqui nas tartarugas, as tartarugas se alimentam da água viva, não é isso? Então, a gente percebe que pode haver a morte das tartarugas por meio da confusão, que ela não vai conseguir, obviamente, distinguir, da confusão entre o que é o plástico e o que é a matéria que ela se alimenta, no caso, a água viva. Perceba, então, que nada numa capa de revista, num gênero textual, é por acaso. A gente tem um jogo de cor que vai fazendo com que a gente entre também dentro desse... Entre dentro é ótimo, não é? Mas entre nesse mar e perceba a profundidade dele. Além disso, o pedido de socorro, que é o não jogar lixo nos mares. Tranquilo? Então, aí a gente consegue resolver a nossa questão de número 10. Observe que aqui eu fiz uma análise. Minha, é particular. Se você tem outros elementos aí que despertaram em você uma sensação específica, é o momento de você registrar na questão de número 10. Está bem? Questão de número 11. Que elemento visual se encontra em destaque na capa? E por quê? Bom, já dissemos, é o saco plástico, é o plástico, e ele vai ali colocar como ponto principal a destruição. É por meio desse plástico que está lá no mar. Olha o nosso pontinho lá. O que esse elemento visual lembra? O que essa semelhança pode custar a muitos seres aquáticos? Também já discuti aqui com vocês. Há uma semelhança muito próxima à água viva. E tem ali alguns seres aquáticos que se alimentam da água viva e pode haver a confusão e, consequentemente, a morte desses que vão lá se alimentar do plástico. Questão de número 12. Em sua opinião, é possível afirmar que a capa cumpre sua finalidade? Por quê? Aí é com você. De acordo com a leitura que você fez, você vai assinalar as alternativas que melhor se adequam nesse sentido. Bom, a questão de número 13, ela já vai nos mostrar, nos encaminhar à produção final, ao nosso produto final. Tranquilo? Então, você vai recordar agora de que a gente precisa, no retorno das nossas atividades, trazer essa produção textual, que está descrita lá no roteiro de estudos enviado para você anteriormente. Está bem? Então, ali diz o seguinte. Redesenha a capa da revista Planeta, imaginando que 40 anos se passaram desde a época em que você, ainda uma adolescente, analisou a capa SOS Mar de novembro de 2015. Crie uma nova manchete e um lead para ela. Inclua também imagens, fazendo colagens e desenhos. Use o espaço a seguir para fazer seu projeto. Depois, faça a versão final em uma folha avulsa para expor sua capa no varal da sala de aula. Lembra que você vai precisar entregar essa produção para mim, tá bom? Assim, seus colegas poderão apreciar seu trabalho e dar sugestões. Então, observe. Nós estamos no ano de 2020, não é? Você vai se imaginar agora no ano de 2060. Olha só. E aí você vai pensar, vai redesenhar, redefinir essa capa que você acabou de analisar. Onde você vai fazer isso? No seu material de apoio. Próximo slide, professor. Lá no seu material de apoio, tá bem? Então, a gente tem aqui, lá é a proposta de número 5, que é a capa da revista Planeta. Então, você vai produzir ali, vai redesenhar, vai redefinir, vai colocar uma nova manchete, tá bem? Vai criar um lead. Bom, do modo que você achar melhor. Essa, então, aqui do nosso lado esquerdo, é, eu acho que é esquerdo, tá ali. Né, produção, e logo nós temos nosso lado direito, então. Esse aí. Pronto, né? Nós temos aqui. Produção de texto 5. É aqui que você precisa fazer a redefinição dessa capa. Coloque seu nome e a sua turma. Na próxima página, que é a página, o verso, né? Nós temos, então, a necessidade de você analisar a sua produção. Essa aqui. É a sua ficha de avaliação. Lembra lá que a gente tem dois processos. Primeiro, você avalia, você entrega pra mim e eu faço a avaliação. Então, observe. Depois que você fez esse processo, você refez a capa de revista contextualizando-a daqui a 40 anos? Sim, professor, eu fiz. Marca lá. Em partes, nem tanto. Marca esse. Ou não. Efetivamente, não. Não fiz. Então, você vai fazer a autoavaliação. Nós temos ali sete tópicos que devem ser muito bem observados por você e que eu irei também observar pro lançamento da tua nota. Lembra, então, que isso aqui vale 1,25. Beleza? Tranquilo? Vamos, então, pra nossa próxima produção textual, que também foi indicada lá no seu material de roteiro de estudo. Bom, aí é a proposta de número 6, compreendida ali a partir da página 21. Então, nós temos UFO ou OVNI. Tem gente que jura que já viu. E você? A questão de número 1, eu não coloquei aqui, justamente porque a gente precisa ver a percepção de vocês. O que significa UFO e OVNI? E a imagem da pistas, então, para a explicação. Bom, UFO é uma sigla que corresponde a uma expressão em inglês. E aí eu não vou... Bom, seria ANCNAL Flying Objects. Depois vocês vêm lá com a professora Ana Paula, tá? Se está correta a pronúncia. Ela puxa a minha orelha. Bom, que aí significa objetos voadores desconhecidos. E o OVNI, então, é já para a área da língua portuguesa, né? Que são objetos voadores não identificados. A questão de número 2, que é justamente a imagem que está aqui exposta para vocês, pede o seguinte. Identifique na capa da revista UFO os elementos verbais e visuais a seguir. Então, a imagem secundária, a editora, as chamadas secundárias, manchetes, subtítulos, dados de referência, título da publicação, imagem principal. Ponto. É isso que você tem que observar. Então, olha só ali logo o que a gente pode perceber, né? A imagem principal. O que é que nós temos? O próprio disco ali, voador, né? A nave. Essa é a nossa imagem principal. Além dessa imagem principal, nós temos outras. As secundárias, nós podemos ver aqui a presença, não é? Ali em cima, de um cara que vai falar sobre a abolição. Nós temos depois sobre fotografias, sobre o espaço, a presença ali de um especialista no assunto. Então, essas são as nossas imagens secundárias, depois que nós analisamos a principal, que é essa que nos chama mais a atenção. Qual é o título da publicação, gente? Ou seja, qual é o nome da revista? UFO, não é? E assim por diante. Você já fez essa análise comigo em sala de aula, quando tratamos lá da ciência hoje das crianças. Então, aqui não tem nenhuma dificuldade para você, não é isso? Você vai identificar todos os elementos que estão sendo solicitados. De acordo com a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Tranquilo? Vamos então para a nossa próxima questão. Depois de analisar a capa da revista UFO, responda as seguintes questões. O ponto de vista da revista sobre vida extraterrestre é o de que existe vida extraterrestre. Depois da leitura você consegue concluir isso. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Existe ou não vida terrestre? Aí é com você. Existe sim vida terrestre? Não existe ou você pode dizer não há provas de que existe vida extraterrestre. Tranquilo? Bom, temos em seguida um textinho. É ufologia e ciência. Eu apresento aqui para vocês. Não vou fazer a leitura. Eu acho que você deve fazer aí. Se houver a necessidade, dá pausa no vídeo e faz a leitura. Questão de número 5, então, pergunta. Qual é o ponto de vista do texto Ufologia é ciência sobre o assunto UFOs? Bom, a gente consegue dizer que é uma questão ainda polêmica, sem consenso, entre os próprios ufólogos. Eles não sabem ainda dizer se de fato isso existe ou não existe, eles estão ainda em discussão. Alguns concordam, outros não concordam e aí a gente tem um impasse, não há um consenso entre essas opiniões. Questão de número 6 vai dizer o seguinte. A matéria de destaque na capa da revista UFO é os perigos de um contato oficial. O que a palavra oficial permite concluir? Bom, contato oficial, aí a gente pode pensar que é aquele que é divulgado, aquele que de fato existe e o não oficial é o que já existiu, não é? Mas não foi aí comprovado. E aí esse contato não oficial pode ocasionar algum desconforto, algum constrangimento entre esses dois seres, terrestre e extraterrestre. Na questão B, pede que você, então, é isso mesmo, na questão B eu não coloquei aqui justamente porque é uma intuição, é uma intenção sua. Você vai dizer como que você considera esses personagens extraterrestres, se eles são hostis, se eles são neutros ou amigáveis, tá bem? Próxima questão. Vamos, então, para a questão de número 8, porque a questão de número 7 requer também uma interpretação pessoal. A questão de número 8 tem ali algumas informações perguntando a relação do que que estuda a UFOarqueologia. E aí a gente pode concluir que é o ramo da ufologia que estuda a presença extraterrestre no passado da Terra, antes mesmo da origem do ser humano. Ela se baseia em fósseis históricos, achados e outros registros, tá bem? Então, agora, a questão de número 9 é o momento em que a gente precisa de muita atenção que ela vai nos conduzir, então, a nossa produção oficial, tá bem? Então, você deve ter observado que a capa da revista UFO é uma montagem que inclui fotos, ilustrações, efeitos e textos verbais arranjados, de forma a causar impacto. Sua tarefa agora é criar uma nova capa para essa revista, tendo uma das matérias secundárias de sua preferência como artigo principal. O objetivo dessa produção é que você trabalhe os elementos verbais e não verbais de uma capa de revista já analisada, rearranjando-os, ou seja, reescrevendo-os. Depois de pronto, apresente seu trabalho a um grupo de colegas e explique seus objetivos em relação a ele. Você deve lembrar, então, que essa produção deve existir e que no retorno das nossas atividades, você vai trazer para que a gente consiga ali concluir a nossa avaliação de número 3, que diz respeito às nossas produções textuais, tá bem? Então, observa aqui o que você deve fazer nas páginas de apoio do teu material de produção textual. Temos ali a primeira página, que é o momento, de fato, onde você vai fazer a produção com muita organização. Por favor, não tragam rasgado, amassado. Tenha cuidado com o seu trabalho, tá bem? Organiza, faz, guarda lá numa pasta, num envelope, tá bem? Bom, depois de você realizar a produção, você agora vai se avaliar. É uma autoavaliação. Então, você refez a capa de revista redefinindo a matéria principal? Sim, em parte não. Nesse momento, nós temos oito tópicos a serem avaliados. Então, você avalia, depois você entrega para mim e aí eu também vou fazer a avaliação da sua produção. Tá bem? Bom, gente, nós então ficamos por aqui, concluímos aí a resolução das nossas questões, compreendendo ali o material, o roteiro de estudos que foi enviado para vocês logo no início desse nosso distanciamento. Tá bem? Bom, fico por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.